Invocação da Bolha de Proteção do Arcanjo Miguel São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor protegendo aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor protegendo aqui. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor protegendo aqui. Amado Arcanjo Miguel, eu invoco a tua energia, a tua luz, a tua orientação e a tua proteção agora. Por favor, envolva-me no amor e coloca ao redor do meu campo áurico e em meu ser a tua nova bolha tripla de luz de proteção. Envolve-me em uma pura bolha branca de proteção, uma vibrante bolha elétrica de luz azul e uma sagrada bolha de luz dourada, para garantir a minha proteção em todos os níveis do meu ser, em todos os momentos. Asegura que eu experiencie somente o amor do Criador na minha realidade e energia. Estou seguro e protegido sempre. Gratidão por existir.